São quatro e trinta da manhã, diz o zebete numa madrugada fria de orvai A chaleira de ferro aquece água da bica na lavareda do corocaio Renato Teixeira, pelas ondas médias uma linda moda tocava Pra mais um dia de estradão as traias eu ajeitava A porcada esforoçava, a galinhada se concentrava no terreiro Quando eu abri o paiol pegava uma espiga de milho pra buscar o ligeiro Drolo carçado, cor de ouro, chinchado, derradeiro Sentado no rabo do fogão, um pedaço de bolo de fubá O agradecimento a Deus tá tudo bem, nem precisa me orar A saúde da família, os amigos da família Salles é o bastante Pra eu pegar minha viola e punta Eita Gabriel Salles que eu quero escutar Puxa uma sua pra mim Nós que é bruto da roça Sempre atrai umas partes Mas no fim dá problema Porque o centro não bate Que arrasta pra boate Nós que é ir pro rodeio Elas curte Anitta E nós tia um carreiro Que os opós se atrai Isso é tudo mentira Pra as moças mentiras Eu sou chucro demais Essa cilada Eu não quero mais Não entra não, não entra não Se ela não for da roça Pra dar certo com nós Tem que sujar a botinha e gostar de viola Não entra não, não entra não Se não for nem de mato Pra estar junto com nós Tem que ser boiadeira e manjar churrasco Pra estar junto com nós Tem que ser boiadeira e manjar churrasco Aaaaah